Salve! Eu aprendi um jeito de você colocar a minha dor Que me deixou Um sonhador Quer amassar? Tem alguém? Que sabe se fazer com tudo Quer amassar? Quer amassar? Quer amassar? Vamos lá! Quer amassar? Coupar! Coupar! Que medo! Só me alocar uma vez sem irá E eu não sei demais Mas eu não vejo a minha boca em cima e me peguei Se eu não quero alguém de trás Aí eu vou, eu vou, só eu Justiça, justiça E me inscrição Aí eu agora, eu peguei Assim, eu acho que é minha dor De que acontece com a minha vida, que eu vou, eu Me compartilhar, eu vou, eu Eu vou, eu sou minha luz E eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Ela sabe que tem terror E eu vou, eu vou� 예 E eu vou que estou mostrando Aí eu falo, eu vou, eu vou, eu E eu vou , e eu vou, eu vou, eu vou Eu não sei relying on the정 E eu vou, eu não sei demais Uma deusa, uma louca, uma feita, de vida É uma delícia, mas Quando veja minha louca, isso é grande viver Eu quero que você, seu desejo é muito mais Uma deusa Uma deusa Uma deusa Uma deusa Uma deusa Uma deusa, uma louca, uma feita, de vida E é uma delícia, mas Quando veja minha louca, isso é grande viver Diminamos Edipa